MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Rapaziada, e o jogo... Bom, pra vocês vai ser ontem, né? Mas o jogo que a gente assistiu hoje no Brasil, hein? É, ganhamos... Mas era no sufoco, né? Sem não, hein? Sem não. Bom, pelo menos estamos classificados, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui adiante. Mas já não foi um jogo tão legal igual o primeiro, né? Foi bem complicado. Bom, galera, hoje temos um vídeo muito legal. Vamos colocar com uma segunda parte da coleção Volkswagen Motores a Ar. Olha só que bacana, né? Creio que vocês vão gostar bastante. Ó, tem carros antigos aí, hein? Carros de história. É isso aí, vamos ver este vídeo que tá muito legal. Nos ajude aí com like, compartilhamento e comentários, galera, que é muito importante pro canal, é claro. Faça um tour nas nossas playlists. Tem playlist do quadro coleções que tá muito bacana. Quem começou a assistir agora... Galera, tem vídeos, ó, lá de trás. Tem um episódio, nós já estamos chegando no episódio 50 já, né? Acho que mais os dois vídeos, se eu não me engano, já chegaram no episódio 50. Olha, 50 vídeos só da galera fazendo aí quadro coleções. Então aproveita, faz um tour na playlist. Tem do Astra, tem da Toro, né? Quando a gente comprou a Toro zero quilômetro aí, equipamos ela com os acessórios. Então tem uma playlist só da Toro, problemas que ela já deu, né? 2022. Projeto todo do Astra, já falei. Tem viagens, tem miniaturas, mais encontros, lojas de miniatura. Bom, tem bastante coisa legal, galera. Faz um tour aí que vai dar a pena. Fiquem com o vídeo! Fui! Fui! Meus queridos, estamos aqui com a parte 2, vamos colocar assim, da galera aí, ó, das miniaturas, com os motores refrigerados a ar. Outra vez nós trouxemos Brasília, Fusca, Golzinho BX, né? O famoso batedeira. E eu até tinha citado no vídeo, quando eu fiz deles, que eu ia trazer até o Voyage também, a Paraty, mas aí já são motores refrigerados a água, né? E não a ar. Então, infelizmente, vamos deixar isso de lado com o próximo vídeo aí, uma próxima história. Então, essa história aqui é a parte 2 dos motores refrigerados a ar. Olha que legal! E um dos primeiros dele aí é o famoso Carmanguia Cabriolet de 1960, que é esse amarelinho aqui, ó. Muito bacana, né? E o segundo, galera, é o Volkswagen Sedan 1600L de 1969, que é o famoso Zé do Cachão. É, a galera apelidou este nome. O terceiro é um belo Volkswagen SP1 de 1972, que é o Pratinha. Esse daqui, olha só que legal. Um primeiro esportivo aí da Volkswagen, né? Que veio pro Brasil. Muito bacana, né? Eu lembro quando eu ia pra casa da minha tia, Jassanã, ali em São Paulo, né? Tinha sempre um parado ali, tinha um de plástico que a gente brincava, mas eu não sei se era o SP2 ou era o SP1, né? Esse aqui é o SP1, baseado, né? O modelo do SP1. A famosa Kombi Corujinha, é, rapaziada? De 1973. Olha só que legal. Bonita essa Kombi Corujinha, né? Muito bonita. Todos esses daqui, tá, galera? Sem exceção, eles são da coleção Volkswagen Collection. É, rapaziada, é muito bacana, né? São muito bem feitos. E o último é a nossa amiga bela Variante, ou Variante, como queiram, né? 1600 de 1975. Elas estão em ordem aí de idade, tá? De 1960 a 1975. Bora lá dar uma bela olhadinha nessas miniaturas com vocês! Muito legal, né, rapaziada, essa coleção. Olha só. É só uma pincelada, tá, galera? Elas não abrem as portas, tá? O pneu de borracha, escala 1x43. Todas elas aí da minha coleção. Já tem no canal, tá? Tem elas todas em detalhes aí. Pra vocês estarem olhando. Então, é mais só uma pincelada mesmo. Pra vocês estarem admirando essas belas miniaturas. Essa aqui é demais. Olha, interna. Beige, né? Muito bonito. Essa aqui, galera, na época... É... A galera mais velha aí vai saber. Era... A galera falava que era o Fusca Sedan. É, rapaziada. Quatro portas, olha que legal. Ó, parte de baixo, escapamento. Muito bonita, né? E bicolor, né? Ó, teto preto. Vai, vai tirando aqui. Ah, veio agora, nos anos 2000, essa moda de teto preto. Não, senhores, ó. Olha lá, ó. Desde... Esse é desde 1969, ó. É, rapaziada. Já tinha bicolor aí, vamos colocar assim, né? Muito legal. Esse aqui é o famoso... Aliás, tem até vídeo dele no canal aí, mas da escala 1x32, tá? Essa escala 1x43. O... SP1. É isso aí. Olha que bonitão. Da escala... 1x43. Bem feitinho, né, rapaziada? Frente, claro. De Brasília, variante, né? Com dois farolzinhos. Muito bacana, né, rapaziada? Bonito, bichinho. Fala a verdade. Ó. Olha lá, escalão 1x43. Ixi, o retrovisor aqui tá... Tá um pouco molinho. Se eu não tomar cuidado, eu vou perder esse retrovisor aí. E na época usava-se muito só um retrovisor. Era raro ter os retrovisores... Dois retrovisores, né? E são bem frágeis essas miniaturas, tá, galera? Se eu não tomar cuidado... Hum... Pra quebrar uma pecinha é 2 segundos. Olha só que bonita a corujinha. Tem vídeo aí no canal também. Olha lá. Da escala 1x43. É, rapaziada. Bonita, né? Ó. Chique no último. E por último, né? Como está por ordem de fabricação. Vamos ver a variante. Inclusive, eu acho que eu já... É, não. Ela já tem vídeo no canal aí. Das peruas. Eu não lembro se ela estava junto. Acho que estava também. Olha só que bonita. Já é a terceira participação dela no canal. Muito bonitinha, né, galera? Essa tem dois retrovisores. É a única dessa época aí... Que veio com dois retrovisores. A famosa peruinha chique, luxuosa. Da Volkswagen. A qual também, tá? Já tem vídeo dela no individual aí. Isso aí. As entradinhas, né? De ar aqui. Acho que para respirar, né? Porque o motor dela ficava atrás. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desta bela coleção da Volkswagen Motores a Ar. E aqui nós encerramos esta coleção da era do motor a ar, né? E depois a gente vai estar mostrando outras coleções aí. Tá bom, galera? Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuuui!